Música Olá Youtube espectadores do site Saúde Flugal Esse é Eduardo Coraça para mais um vídeo Hoje iremos falar sobre liquidificadores Uma das principais questões quando as pessoas começam o crudivorismo é Qual é o melhor liquidificador, que liquidificador usar Se eu posso comprar um liquidificador barato Se eu preciso do melhor liquidificador que existe Se eu devo ter um Vitamix Então estou hoje aqui para ajudar vocês com essa fundamental questão Para uma cozinha crudivorista Bom, depois de 8 anos de experiência E dando cursos culinários Dando retiros Mexendo realmente com a prática da culinária E da cozinha Do preparo de alimentos para muitas pessoas Eu me deparei com algumas questões Uma Todo mundo sempre fala do Vitamix ser essencial O Vitamix é um liquidificador americano É extremamente caro Mas é o mais famoso entre o meio e o crudivorista Só que lá já é caro Chega a ser de 350, 550 dólares Eu acho o melhor modelo do Vitamix Aqui, então, nem se fala Para mais de 2 mil reais no liquidificador É um preço um tanto quanto exorbitante Para se pagar ainda mais quando você está começando o crudivorismo E não sabe que liquidificador comprar Se deve realmente comprar Ainda está começando a engatinhar nesse quesito Então, eu fui aos poucos Como a maior parte das pessoas fazem Primeiro, depois de algum tempo Usando liquidificadores bem fraquinhos E vendo que precisava de um liquidificador melhor Comprei esse daqui da Valita Que é o RI 2081 Bom, ele é 550 watts A versão antiga dele vinha com um copo de vidro Agora eu acho que vem com um copo de acrílico Tipo, um plástico Não é mais esse de vidro assim Além disso Ele vem com uma espátula Para você socar o alimento para baixo Contra a lâmina E ainda utilizar também após o preparo Para raspar, etc A tampa dele é um plástico duro Bem resistente Ele tem 550 watts de potência Ele vem com filtro para suco Que eu não acho muito útil Já que a gente não faz praticamente sucos Mas ainda assim é um outro item Ele tem um controlador aqui Que é um botão de vitamina E ele fica no desligar E você consegue controlar do mínimo para o máximo Tendo em torno de umas 10 velocidades aqui Eu acho que ele é bom Até potente Mas ainda assim Não se compara a liquidificadores mais profissionais O preço dele Na época Talvez por esse copo de vidro Ele foi R$200 Hoje em dia esse modelo novo Que é um pouco mais leve É um pouco mais barato Dá para ver que a produção talvez tenha Tornado ele um pouco mais acessível De certa forma Caiu para R$150 Já havia até R$140 Vale a pena Mas ainda assim a gente já tem liquidificadores melhores Em termos de custo-benefício Segunda opção Que eu diria no mercado Seria o Avance Esse liquidificador da Valita aqui Que é um cinza, preto Que ele também tem sua edição em prateado Só que a prateada são 800 watts Enquanto esse daqui São 700 watts Ele é muito bom A lâmina dele são de 6 pontas Ao invés de ser 4 pontas Eu acho que isso já é uma vantagem grande Além do que Duas das lâminas apontam para baixo Para baixo Duas para cima Então facilita rápido Facilita a triturar o alimento Ele tritura muito mais rápido O copo de vidro Que é uma coisa mais bonita Entretanto Torna ele bem mais pesado Do que deveria ser Ele também vem com uma espátula Que apesar de não estar aqui É boa Que nem essa daqui Para socar o alimento E para raspar quando você precisar E usar de espátula também Quando você estiver usando a sua receita Ele tem o botão pulse O botão gelo E tem diversas funções Aqui na frente Como a velocidade A velocidade de vitamina Que ele começa lentamente Vai acelerando A medida que vai batendo E também como o outro Em torno de 10 Do mínimo para o máximo Ele tem um botão liga Que você pode ligar Deixar ele pronto para utilizar Para utilizar esses botões E ainda assim Não está girando a lâmina Como um método de segurança mesmo Ele é de 300 A 400 400 e poucos reais A edição dele no ar É 300 e poucos Essa edição preta E 400 A edição de 700 watts É um excelente liquidificador Esse tipo O copo um pouco mais bojudo E a lâmina de 6 pontas Auxilia bastante O trituramento do alimento Você pode jogar um tomate inteiro O alimento sem fatiar Que ele rapidamente Ele consegue liquidificar o alimento Diferente desse daqui Que tem a boca do copo Aqui embaixo Menor Ele facilita bastante Acelera bastante A liquidificação E a trituração dos alimentos E devido a sua potência Ajuda bastante também Entretanto Pelo preço Pelo custo benefício De todos Que eu já usei até hoje Aqui no Brasil Para a gente O melhor Definitivamente Seria o Cadence O Cadence Ele é Em torno de 420 reais Até 700 Dependendo do site Mas Ele tem A boca do copo O maior possível Ele tem 6 lâminas São 4 em cima E 2 mais embaixo Ele tem esse socador Que é um socador Bem potente Mais forte Que a espátula Da Valita O copo dele é de plástico Então torna ele Um pouco mais leve Do que ele deveria ser E Ele na verdade Parece um avião Quando a gente O único problema Dele realmente É o barulho Que ele faz Ele é extremamente Barulento Mas A gente tem Um botão De liga e desliga E esse é Outra desvantagem Dele Ele não tem Um botão pulse E Ele tem O botão Aqui de Velocidade Do mínimo Até o máximo Deve ter Umas 15 velocidades Eu acho E Tem o botão turbo Também Que transforma Ele mais rápido Ainda Ou seja Ele é 2 HP de potência Ele Ele até Aqui o botão Ele vai até 1500 watts Só que quando você Liga o turbo Ele chega a 2 mil Na rotação Para triturar Coisas Para pulverizar Grãos As vezes Sementes E etc Ele chega a 22 mil Rotações Por minuto É É o mais potente Aqui no Brasil Até mesmo Ele chega Próximo ao Vitamix Não é Igual ao Vitamix Mas ainda assim Os Vitamix Antigos Que eu já usei Ele ainda é melhor Devido a boca Do copo E até mesmo A potência Do liquidificador Ele não deixa Ele tritura tudo Não deixa Um pedaço Do alimento Eu sinceramente Minha experiência É O Vitamix É muito O que ele chama O que a gente chama Em inglês De overrated Ele é visto Melhor do que Ele deveria ser Ele é muito Bem falado E etc Mas na verdade A utilidade Dele A capacidade Dele Não é tão grande Assim Tão diferente Dos outros Para valer O preço que ele vale Para ser tão mais caro Assim Em relação Ao Vitamix Os Vitamix antigos E esse Cadence Eu consideravelmente Eu Por muito Prefiro esse Cadence Aqui Só que O novo Vitamix Tem uma Uma boca Acho que até maior Do que essa E é mais potente Que o Cadence Então Eu ainda não usei Ele muitas vezes Só vi ele algumas vezes Usei uma Mas é Talvez Ele provavelmente Deve ser melhor Que esse Cadence Aqui Mas por 550 dólares Ou 420 reais De uma forma Acessível no Brasil Ao invés de ter que importar Pagar frete E etc Às vezes nem achar Um modelo novo aqui Que é uma coisa Bem nova E difícil Eu Sinceramente Opito pelo Cadence Thunder Blender Como o melhor Liquidificador Brasileiro Até hoje E o melhor Liquidificador Para nós Prodivos É realmente O único Liquidificador Profissional Que a gente tem No Brasil Eu diria Semiprofissional Seria esse avance E Uma coisa mais caseira Mais básica Esse RI 2081 Uma coisa boa Da Valeta É que A Valeta Fornece Dois anos De A Philips Valeta Fornece Dois anos De garantia Enquanto A Cali Só fornece Um Essa é uma coisa Muito boa Outra coisa boa É que Essa daqui Tem lâmina Removível Apesar de eu nunca Ter conseguido remover E acho difícil Achei difícil Não vem explicando Direito Como Ele Remove O fundo Para você Limpar Completamente A lâmina Por baixo E etc Isso é uma coisa Legal E Ele tem O botão De pulse Como os outros Liquidificadores Da Valeta Tem o Botão De gelo E todos Os copos Aqui tem Dois litros Isso é uma coisa Boa também Para aumentar Bastante Vitamina Bastante Coisas Quando você Bater Não tem que Ficar fazendo Em várias etapas Bom Resumindo Resumindo Se eu Eu fosse optar E se eu fosse Sugerir Comprar O liquidificador Eu sugerir O Calis Thunderblender É O melhor Para nós Até agora No mercado O melhor Em termos De custo Benefício Para se você Tiver que importar O liquidificador Comprar O liquidificador Caro Ele Dá mais Do que Conta Do recado Bom Espero Que tenham gostado Das dicas De liquidificador Sei Que É Às vezes Um bom Investimento No início Mas Ao longo Prazo Se você Quiser Cozinhar Para os seus Entes Queridos Se você Quiser Ou melhor Cruze Em ar Para os seus Entes Queridos Se você Quiser Fazer Algumas Coisas Mais Gourmês Digamos Assim Mesmo Dentro Do frugivorismo É Algo A se Pensar Não Estou Sendo Patrocinado Pela Caris Não Estou Gando Nada Da Venda Dos Liquidificadores Em cima Deles Só Fazendo Meus Comentários Ensinando A vocês O que Eu Aprendi Nesses Últimos Oito Anos Nossa Mala Direta Do site E do blog Se cadastres No canal Do youtube Para mais Dicas Da Saúde Frugal Até a próxima Eduardo Coraz Tchau Tchau, tchau.